Fala aí pessoal, mais um vídeo do Shelter Tofaz do meu amigo William Longo, um milhão que é de antigo aqui na oficina. Trouxe uma colinha, que tem uma informação interessante. Então vamos lá. Contrabaixo, cinco cordas, corpo em basswood, braço em maple, escala em rosewood, 22 trastes, médio, médio jumbo, tarraxas blindadas, sem marca, ponte da mesma forma, cromada, sem nenhuma marca aparente, controle de volume, blend dos captadores, grave e agudo, jack. Ele tem a captação precision bass e jazz bass. Braço parafusado, a captação é passiva, o circuito é, perdão, o circuito é ativo, a captação é passiva. E a curiosidade é, o comprimento da escala, já vamos ter aqui o número, 34252 polegadas. Um comprimento tanto quanto diferente, um pouquinho mais comprido. Isso dá uma compensada na tensão da corda cinta. Esse baixo veio para a troca do chicote da bateria, que estava com o fio ruim. Veio para setup completo, e veio também para retirada de um chiado insistente, vamos dizer assim. Então, o setup eu deixei com as cordas mais para médio do que para baixo, como esse é um instrumento que o pessoal usa na igreja que o menino frequenta, não vai ser só um baixista tocando. Então, eu deixei minhas cordas um pouco mais altas do que normalmente eu deixaria. somado a isso, tem o fato de que esse braço, ele tem dois tensores, ele já tem uma leve torção. Então, enquanto o braço está aparentemente apontando para trás aqui, aqui ele está apontando para frente. Então, você tem uma pequena torção já nesse braço, que não voltou com o uso dos tensores. A parte do chicote foi resolvida, contudo, até avisei o William agora há pouco, o chiado não sobe de jeito nenhum. E eu aproveitei hoje a companhia durante o dia do meu bom amigo Alu, que é técnico eletrônico, e pedi para ele revisar o que havia feito, com aterramento todo, todos os processos. E a gente tentou ligar o captador com fase invertida e afins, e nada realmente sumiu com o problema do chiado. Talvez seja realmente interessante cogitar uma blindagem, mas esse instrumento tem um captador single, na tendência que ele tenha algum chiado. Imagino que nessa posição não deveria ter nenhum, então talvez seja um problema até com o próprio circuito do instrumento. Então, chega de falar, vamos aos sons. Eu não sou baixista, então... Você já... Se ligar aqui, isso não acaba aqui a bateria. Então... O volume, que ela tá crescendo... Centro do grau. Serão os agudos. Os agudos no talo, voltando para o maneiro todo, os dois captadores Precision e Jazz Bass. Se inscreva no canal. 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 está lá um pouco maior, mas eu sei que eu toco muito forte, é muito pesado no baixo, não tenho técnica de baixista, então eu não sou uma boa referência. Então, eventualmente se o instrumento voltar para alguma queijo nesse sentido, aí a gente pensa em um revelamento e eventuais outros procedimentos necessários, tá bom? Muito obrigado a você que se inscreveu no canal, que acompanha os vídeos, é muito legal poder dividir com vocês um pouco do meu dia a dia e já já tem mais um vídeo, possivelmente o último da noite, tá bom? Desculpa o volume, a gente está perto da meia-noite já, então eu não consigo tocar tão alto hoje, mas eu tinha que fazer esse vídeo hoje, senão eu ia ficar sem registrar a passagem do instrumento, tá bom? Obrigado e até o próximo.